Homem Você quis a virgem, você quis a imagem, você quis a rede Você quis o circo pra ter o brinquedo que você não teve Jamais eu preciso, você se dá conta do que você gosta Nem quis ver o aviso no velho retrato, que o espelho me mostra Homem, onde está sua mulher nesse momento? Homem, e você que não está com ela? Homem, quem fechou seu paraquedas de cimento? Homem, quem abriu seu quarto sem janelas? Você não responde, foge da morte, fugindo a perguntas Mas onde há feridas, a morte e a vida estão sempre juntas Você tá sem nada, no fim de uma estrada, que não era essa A vida é vadia, se entrega pra todos e acaba depressa Homem, quem abriu seu quarto semelte? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri